Música Foi a vida, não te amarga mais essa partida, agora a vida é despedida, saudade é rio que gole da gente, no plano do olhar de quem se vai, impedindo ao tempo que não se atrasa. E a volta o mês que vem me traga a paz, as marras que tem nos braços do atrás, a luz que vem na flor do teu lugar, um beijo de acender a madrugada, pra um sonho que adeus de sonhar. Música No teu anjo, meu refúgio, vida foi lá. Música 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 Música